Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Tem pessoas que andam desanimadas, com a cabeça baixa, com esse pensamento. Eu não vou ter nada, não sou nada, não sou ninguém. Minha vida nunca vai pra frente. Gente, eu não vou conseguir nada na vida. Quantas pessoas você já escutou falando essas palavras por aí, andando de cabeça baixa? Ei, levante essa cabeça. Lute por aquilo que você acredita, por aquilo que você quer para a sua vida. Se você não lutar, você nunca terá resultado. Se você ficar aí só lamentando que é isso, que é aquilo, que eu sou assim, que eu sou assado, as palavras têm poder. E tudo aquilo que você determinar para a sua vida, realmente irá acontecer. Você, então, tire as palavras negativas da sua boca. Ao invés de declarar derrota, que eu sou assim, que eu sou assado, coloca palavras de vitórias na sua boca, que eu vou conseguir, que eu vou conquistar, que Deus já me deu a vitória. E assim, Deus começará a trabalhar a seu favor. Deus começará a fazer aquilo que você deseja na sua vida. É. A sua palavra tem poder. E a partir do momento que você determina que você é um vencedor, que você vai vencer, que você terá tudo o que você deseja na sua vida, pode ter certeza que Deus, Ele dá um jeito de fazer isso que você está falando acontecer na sua vida. Por mais que os olhos dos homens sejam impossíveis, Deus dá um jeito de fazer acontecer na sua vida. Mas para isso, você tem que ser positivo, você tem que andar com palavras positivas na sua boca, para que Deus possa fazer. Porque Deus não trabalha com palavras negativas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo aquilo que é impossível, Ele é capaz de realizar na sua vida. Mas para Ele realizar esse impossível na sua vida, você tem que acreditar porque não adianta nada você correr atrás de algo impossível para a sua vida e não ter fé, não acreditar que aquilo irá acontecer na sua vida. Então, ao invés de ficar aí se lamentando, faça e acredita, tenha foco naquilo que você está fazendo e deixe o resto com Deus. Deus dará um jeitinho de tudo isso que você deseja para a sua vida acontecer. E quando você estiver aí, quanto menos você espera, Ele irá fazer acontecer na sua vida. Mas para isso, você tem que lutar, você tem que batalhar, você tem que parar de murmurar, parar de falar que isso não vai acontecer, que aquilo é impossível de acontecer na sua vida. A partir do momento que você coloca palavras positivas, a partir do momento que você determina na sua vida que você é capaz, que você vai conseguir isso ou aquilo, não sei qual é o seu sonho, não sei quais os seus planos, mas eu sei de uma coisa, a partir do momento que você determina que isso irá acontecer na sua vida, pode ter certeza, meu filho, que nada e nem ninguém é capaz de te parar. E realmente, isso que você deseja para a sua vida se tornará realidade.